METE BALA NO SAFADO, METE PIRO NAS CAIXORRA O moleque é revoltado, sonho das faixas rosas Sua menor, pitibuzado, tá junto com as perigosas O moleque é bom de tiro, nóis é bom de força Separa a branquia ruiva, também a mulaca Dá bala pra essas malucas, mais de vinte namoradas É tudo barraco louco, toma madeirada Chama todas bocas, rosa passa e toda enchan Aí, como minha vida tá boa Troco de mulher, igual tô trocando de ra Aí, como minha vida tá boa Troco de mulher, igual tô trocando de ra Oi meus coriam mesmo, faço minha vida Não, desse jeito não, ouvi mais de bandido Oi meus coriam mesmo, faço minha vida Tá uma bagunça, só falo que a festa é boa Quando tiver cheio de puta De Porsche modelo raro, cor difícil de se achar Eu não tô valendo nada, mas eu tenho pra gastar Ai meu Deus, fiquei maluco Todo dia agora é festa Doro do horário do luto Só gosto com quem não presta Oi meus coriam mesmo, faço minha vida Tá uma bagunça, e tá timidão Só quando chega toda Aí, como minha vida tá boa Troco de mulher, igual tô trocando de ra Aí, como minha vida tá boa Troco de mulher, igual tô trocando de roupa Tchau, bye